Música Olá, eu sou a Marcia Luz e você está assistindo o Marcia Luz TV Construindo a sua felicidade e seu sucesso aqui agora A nossa pergunta de hoje veio do Paulo Eduardo Farias de Vitória Espírito Santo Sou líder de equipe e o que mais me incomoda ver nas pessoas É a tendência a fazer as coisas pela lei do menor esforço Como consequência, temos resultados medíocres e todos saem perdendo, inclusive o cliente Você também vê acontecer isso nos grupos onde trabalha? E o que fazer para mudar? Paulo Eduardo, você está se referindo ao que eu costumo chamar de minimalismo Mas não no sentido do significado oficial da palavra A palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos Que percorreram diversos momentos do século XX E preocupavam-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base da expressão Eu uso o termo minimalismo para me referir à predisposição ao hábito mental Que muitas pessoas sofrem de se perguntar o tempo todo Qual é o mínimo que eu posso fazer? Qual é o mínimo que eu posso fazer sem correr o risco de perder o emprego? Qual é o mínimo que eu posso fazer para ganhar notas que eu passe de ano na escola? Qual é o mínimo que eu posso fazer para me manter em forma? Qual é o mínimo que eu posso fazer para garantir meu lugar no céu? O minimalismo gera mediocridade, destrói a paixão É uma das grandes doenças de caráter da nossa época É o inimigo da excelência O minimalista apenas segue a correnteza É freguês da onda do Zeca Pagodinho Ele quer o fruto de um certo esforço Mas não quer o esforço Agora é importante lembrar que as pessoas de sucesso As que fizeram história Recusaram-se a ser medíocres Tiveram foco e determinação Recusaram-se a fazer esse papel de Ah, deixa eu fazer o mínimo que é possível Vou deixar para vocês duas dicas de como escapar então do minimalismo Anders Erikson nos diz que as pessoas que são consideradas gênios Em determinada área tem em média 10 mil horas de prática naquela atividade Mas além das 10 mil horas Que equivale mais ou menos a 5 anos de treino 6 horas por dia É importante que você se desafie a fazer cada vez melhor Busque que cada hora seja melhor do que a anterior A segunda dica é Em todas as situações pergunte Qual é o máximo que eu posso fazer na atual circunstância Mesmo que não seja muito Você estará avançando em direção a melhor pessoa que pode ser E isso com certeza lhe trará felicidade Certa vez Uma senhora aproximou-se do grande violinista polonês Padarewicz Dizendo Eu daria a vida para tocar violino assim E ele respondeu Minha senhora Foi exatamente isso que eu fiz E nossa frase de hoje é Nós somos aquilo que fazemos repetidamente Excelência então Não é um modo de agir Mas um hábito Aristóteles E agora eu quero ouvir de vocês Você tem buscado fazer o mínimo ou o máximo que é capaz de fazer? E como isso está se refletindo em sua vida? Lembre-se que o melhor de nossa aprendizagem acontece depois do vídeo Com as trocas de experiências que postamos aqui no blog Então por favor tire um tempinho Deixe seu comentário para colaborar com outras pessoas E se você gostou desse vídeo Compartilhe com todos os seus amigos Por favor eu te peço Coloca nas redes sociais No Twitter No LinkedIn No Facebook E se você quer continuar construindo a sua felicidade E seu sucesso aqui e agora Cadastre-se meu blog Aqui onde está aparecendo o endereço E receba os e-mails com as postagens dos vídeos e mensagens Continue indo atrás da realização dos seus sonhos E lembre-se Você nasceu para ser muito feliz Nos encontramos no próximo Marcia Luz TV We're up all night to get lucky 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 We're up all night to get lucky